Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiu Games, seja muito bem-vindo, obrigado por mais uma vez estar aqui comigo em mais essa estreia, essa live, esse vídeo, capítulo 3 da nossa nova série de 100% de Ghost of Tsushima. Eu quero platinar esse game e quero fazer literalmente 100%, fazer tudo nesse NG+. Esse, pra quem acompanha o canal tá ligado que esse aqui é o meu game número 1, meu top 1 game de mundo aberto em terceira pessoa, mas infelizmente por conta dos lançamentos da época que colidiram com ele, eu só pude rápido fazer uma campanha e nem foi aqui, não tá nem registrado aqui, foi tudo na outra plataforma lá. E no fim aqui a gente acabou ficando sem conteúdo de gameplay, né? Então agora eu quero fazer o 100% com vocês, espero que vocês estejam comigo, me acompanhem nisso tudo, peço por gentileza que já compartilhem o conteúdo com quem vocês acreditam que possa gostar do tema, já fica aqui, pega a pipoca, pega o lanche, porque aqui nós vamos mais algum tempinho junto, né? Ai, tá da hora pra caramba essa imagem. Dá nem vontade de sair daqui, né? Dá vontade de ficar só aqui assim, ó. Só admirando essa tela aqui, ó. Não dá? Nossa, é lindo demais, mano. Mas vamos lá, vamos lá. Já tirei trocentos prints aqui antes, né? Vambora. Agora, galera, se eu não estiver enganado, o nosso samurai carmezim vai ter que recrutar a Massako. É isso mesmo, a senhora lá, lembra? Que luta pra caramba. Vamos lá, vamos caçar ela. Ela tá próximo daqui, ó. Dá pra fazer uma viagem rápida aqui. Vamos lá. Cuidado, senhor. Esse caminho é perigoso. Perigoso pra um samurai, mas não pra uma sacerdotisa? O que faz aqui? Cumprindo meu dever, cuidando dos santuários. Quando a guerra acabar, as pessoas vão precisar dos portões de Tori pra se guiar. Vão achar os santuários sintoístas e rezar. Precisamos de proteção agora. Sim, mas as rotas são traiçoeiras. Tentei visitar o santuário mais próximo. Quase caí e morri. Talvez possa alcançá-lo. Quando jovem, eu escalava árvores na minha vila. Se chegar inteiro, reze por nossa ilha. E pegue um amuleto Mamori pra você. Mantenha-o perto e seu destino irá mudar. E talvez o do nosso lar também. Obrigado. Tá, basicamente... Siga os portões de Tori. Eles levarão você até os santuários por toda a ilha. Obrigado, moça, mas... Não é isso que eu tô buscando agora. O encontro da senhora Massacó. É isso que eu quero, moça. Vambora. Ah, ia pra onde? O cara, ia pra lá mesmo. Vamos lá, Inhen. Não conseguiria sem você, cara. Olha o passarinho de novo. Eu não sei o que ele quer, mas é sempre bom seguir. Cara, eu... Trabalho com qualquer armadura. Deixa eu... Ah, preciso demais pra fazer essas melhorias. Caramba, cara. É, eu vou... Sou grato a você. Vou usar depois, cara. Vou... Deixar tudo que eu tenho aqui. Não. Não agora. Não, cara. Não, cara. Não corta o cavalo. De novo, cara. Eu já fiz isso uma hora e fiz de novo. Apertei o botão errado, mano. Não, cara. Não. Eu já fiz isso. Eu já fiz de novo. Não custa o partido. Não, cara. Eu já fiz de novo. Até apenas. Ta agora e fiz de novo. Uma coisa. Eu já fiz um bidão errado. É que se farei. A morada é do clã Hadat A senhora Massacô deve estar aqui Senhora Massacô, guerreiros do clã Hadat Tem alguém aqui? Peraí que tem um negócio pra olhar aqui Nada por aqui Sangue Alguém sobreviveu? Uma nagnata Usada pelas mulheres do clã Hadat Elas lutaram pra defender a família Saqueado Mas sem sinais de violência Alguém forçou a entrada Notem eles Cadê a senhora Massacô? Olha onde ela está Quem eram aqueles? Não são mongóis Nem bandidos Preciso descobrir o que aconteceu aqui Nada Estavam tentando fugir Passaram as crianças pela janela Se alguém sobreviveu Deve ter fugido a cavalo Melhor olhar os estábulos Estábulos vazios Alguém levou os cavalos Sangue seco Nada, nada Pegadas de cavalo Alguém fugiu Deixaram o rastro Vamos lá Arqueiros caçavam a pessoa A pessoa foi esperta Sabia como confundir a mira deles Um cavalo morto Esse cavalo pertencia ao clã Hadat Morto há dias Senhora Massacô Sou eu Jin Sakai Ouvi que os samurais morreram em Komoda Meu marido Lorde Hadat Morreu com honra Defendendo nosso lar Nosso lar Por que veio aqui? O kã dos mongóis Capturou o lord Shimura Se o seu clã se unir a mim Podemos salvar meu tio E vingar seus homens O clã Hadat Está morto Massacrado Pelo próprio povo Traidores Por que matar aqueles que juraram protegê-los? Pretendo descobrir Vou com você Não Não troque os seus problemas pelos meus A família dos samurais É problema meu Sei bem como é Ser o último de um clã Não posso ser responsável pela sua morte Você não será Venha comigo Da hora Galera Eu não lembro quase mais nada Isso é legal De verdade Isso é legal Como rejogar de novo Como rejogar de novo Como rejogar de novo Como jogar pela primeira vez Que merda Como rejogar de novo Só eu Enfrentei homens no seu lar Eles queriam terminar o que começaram Na noite em que meu marido e filhos partiram para enfrentar os mongóis Os assassinos vieram Minha irmã pegou as crianças e fugiu Fiquei com as minhas noras para enfrentar os invasores Estávamos Ei Tem uma florzinha aqui Estávamos em desvantagem Foi a única que restou Foi assim que acabou para mim incomodar Para mim Não havia acabado Enterrei elas aqui Com o resto da família Tentei salvar elas Mas os assassinos as pegaram na estrada Mataram todas Minha irmã Meus netos Até a pequena Natsu Ela tinha recém-nascido Só pude enterrá-la ao lado da mãe Isso nunca devia ter acontecido Minha irmã deveria ter sido enterrada com o marido No norte Mas pelo menos está com a família Venha Vamos ao templo dourado Sinto muito por ter sofrido sozinha Não estou sozinha Os assassinos estão vivos Vão pagar pelo que fizeram Sinto vergonha a cada passo Que eles dão Você não pode se culpar Mas é meu dever Puni-los por isso Galera, lembrando que depois da estreia O vídeo vai ficar disponível em 4K Bonitinho, 60 frames Você tem que entrar sem mim Ache um monge chamado Sogen E conte o destino do clã Adati O que está tramando, senhora Massako? Ajude uma viúva em luto Depois de falar com o Sogen Ache a Armeira Ela está consertando uma coisa para mim Quero que fique com ela Para isso Obrigado Presente Obrigado, Massako Presente é sempre bom Lord Sakai É uma honra Você que está no comando? Me considero um criado, senhor Por favor Me chame de Junshin Fiz o templo virar um abrigo para o nosso povo Vou avisar a todos Se eles não conseguirem vir Tem campos por Ariake Eu abasteço eles com toda a comida que sobra Bom saber Procuro um dos seus monges Um homem chamado Sogen Acho que ele está varrendo o terraço do templo Obrigado, Junshin Siga com seu bom trabalho Achei tem presente Lord Sakai Bom te ver Gondiru, não é? Você serviu ao Lorde Nagal Ele era um bom homem Foi uma perda para todos Fico honrado por ter se lembrado de um simples servo Muitos de nós devemos a vida a você A luta por nosso lar só está começando É por isso que queremos ajudar, senhor O povo doou o que podia e... Por favor, aceite esses presentes Obrigado, Gondiru E a todos que contribuíram Vamos continuar doando o que der Seja onde for Quando soubermos das suas vitórias Que os camis protejam você Tá, beleza Mano, deixa eu ver Eu acho que o bagulho liberou técnica, né? Tá Isso é importante Isso é importante Isso é importante Beleza Todas as posturas Dominadas ao extremo Ok Legal Você é o Soga? Sou eu Eu sou o Sakai Um samurai Vivo Tenho uma mensagem da senhora Masako O clã Hadachi foi atacado Só ela sobreviveu Os mongóis Traidores Nosso próprio povo Que terrível Alguém suspeito Passou pelo templo Um grupo de homens armados Não que eu tenha visto, mas Minhas tarefas Me ocupam demais Diga à senhora Masako Que ela pode se refugiar aqui Agradeço pela atenção Disponha Se eu não me engano Esse cara é bem errado, hein? É Preciso achar a armeira Nada substitui um bom arco Me certificarei que seu arco esteja em boas condições Seja lá o que faça, eu agradeço A honra é minha Só traga os materiais que pedi e eu faço o resto Tá Você não tem os materiais Poxa Me desculpe Tá bom Obrigado Seu arco assustará os outros Tem certeza de que era um samurai? Parecia um Deus Podia ser qualquer um Um ladrão que roubou o meu Você parece preocupada O que foi? Vi uma batalha terrível perto da fazenda culta Bandidos e mongóis matando uns aos outros Geralmente deixarei a eles se atacarem como quiserem Mas a violência coloca outros em risco Fique longe de lá Vou dar uma olhada Beleza Se os mongóis tomarem conta de sushi Ainda podemos... Permita que eu reforce sua armadura, senhor A senhora Masako me mandou Disse que você estava consertando algo pra mim A armadura é uma das melhores que já pude trabalhar Vou pegar Serviu direitinho, senhor A qualidade é incomparável Faça bom uso Mas se não tiver gostado de algo Posso fazer alterações Só preciso dos materiais certos Obrigado Não sei o que ela nos deu Porque como a gente já está com todas as armaduras Estamos fazendo NG+, né? Tenho orgulho de ajudar Eu realmente não sei O que ela nos deu Mas certamente ela deu alguma armadura interessante Importante Muito lindo isso aqui, né, cara? Depois, vambora Pegou a armadura Serviu bem Era do meu filho mais velho Shigesato É uma honra Falei com o monge No que eu sou, alguém disse Ele ofereceu abrigo no templo Pra quem matou minha família Saber onde me achar Temos que ir Acha que Sugen está por trás do massacre? Ele visitou minha casa Logo antes dos assassinos O desgraçado era um informante Isso não prova culpa dele Não Mas me fez suspeitar Sugen chegou de Kamiyagata No começo do outono Quando soubemos que os mongóis queriam invadir A conspiração pra destruir meu clan Tinha precisão Planejamento E uma guerra pra cobertar a traição Interessante Ela é muito linda Ela é muito linda Safado Se esconde Ele nos viu Acho que não Voltou a andar Vamos Continua andando Sugen Sem vergonha Samurai Carmezinho Está chegando Se esconde Se esconde logo Tem nada Vai embora Só um gato Cara Como esse jogo é gostoso De jogar Mano Os comandos A maneira com que O personagem Se movimenta É muito da hora Alá Vamos mais perto Por aqui Mas a cor está viva E tem um samurai com ela Deve ser o que matou nossos homens na propriedade Todos Agora sabem que eu fiz parte disso Vocês têm que achar eles Fale mais baixo Eu vou entrar Não volte até que eles estejam mortos Aqueles homens mataram minha família Deixe o monge O resto morrem Mas já assim Isso vai render uma história Vai sim Não deixem ele vir por trás Acho que não era bem essa ideia Mas tudo bem Para cobertura Me desafie Covardes Me mostre o seu talento de samurai Aí Meu talento de samurai Por favor Me deixe Vou vingar Não é minha cara Cara Como esse jogo é bom Velho Meu Deus Detonar os outros É muito bom no jogo Cara Caramba Espera aí Massacogo Aguenta aí Que o lutinho É imprescindível Deixa eu só fazer um esquema Aqui para vocês Pronto Dá uma aumentada no brilho Nem que seja pouquinho Só para ajudar vocês Que eu sei que a gravação Geralmente ela fica um pouco Mais escura Não tem como fugir Safado Você destruiu o clã Atachi Fui só o mensageiro De quem? Saber não acabará com o sofrimento Você não sabe o que é sofrer Massacou Enterrei minha família Um por um Levou dias Mas você e eu vou entregar Aos lobos Precisamos dele vivo Para contar a quem serve Nosso mundo mudou Visionários devem enfrentá-lo E quem atrapalhar Deve ser removido Eram só crianças Massacou Isso aí Isso aí Certinho Ele 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 não pretendia falar Precisamos de informações Deve haver algo Que possamos usar Vasculhe lá fora Eu cuido das coisas por aqui Me procure quando acabar Safado cara Sem vergonha Sem vergonha Criança mano O cara matou crianças Sem vergonha Pagamento por matar crianças A vida dela só vale isso Nomes E um símbolo Massacou deve conhecer eles Uma lista de nomes e o símbolo de um clã Não tem o mesmo símbolo naqueles homens Nunca vi ele antes Um clã rival Tentando assumir o controle Vamos detê-los Eu vou Não faça isso sozinha Quando meu tio ficar sabendo Não vai parar Até que eles paguem Pelo que houve Me ajude E acabaremos com todos Que a feriram Isso aí Juntos Quando precisar de ajuda Para resgatar seu tio Estarei lá Obrigado senhora Massacou Enquanto isso Tenho trabalho a fazer E aí agora vai liberar as missões Para ajudá-la E nós vai Bom ninguém Bom ninguém Bom ninguém Bom ninguém É, ó, liberou as missões dela. Duas de nove também. A senhora massacou, vive apenas para destruir os responsáveis. Bora? Bora, mano. Vamos ajudar a Vain aí, que foi brabo. Não morre? Caraca, não morre? Mano, acho que é um bug isso aqui. Não dá para matar. Achei que dava. Foi mal, bichinho. Vamos lá. Olha ela aí. Lord Sakai, venha rápido. Senhora Massako, notícias dos assassinos da sua família? Na lista que achamos, Sadal estava no topo. Ele é o chefe da fazenda de Kuta. O povo de Kuta servia ao seu clã. Por que Sadal a trairia? Porque ele não passa de um ingrato. Meu marido apontou Sadal como chefe. E ele retribuiu isso derramando sangue. Soube que ele fugiu de Kuta quando massacraram minha família. Deve saber que você sobreviveu. Sadal é uma cobra traiçoeira. Mas seu irmão, Hachi, é um tolo. Ele acabou de passar no templo, levando comida aos refugiados. Ele vai fazer uma entrega para o irmão dele. E vamos estar lá para pegar ele. O que é isso? O chefe. Temos que ir, ou vamos perdê-lo. Depois do que houve na pousada, não achei que viria ao templo de novo. Vim procurar o irmão do Sadal e lamentar os mortos do clã Hadat. Deu um funeral adequado para sua família? Não enquanto os assassinos estão livres. Quando meu pai morreu, dei adeus para ele na mesma noite. Ajudou a aliviar a dor. Eu os enterrei. Vai ter que bastar. Um hora. Isso aí. Quando comeu ou dormiu pela última vez? Samurais trouxeram peixe ontem. Até o guerreiro mais jovem precisa de uma barriga cheia e braços descansados. Está me chamando de velha, Lorde Sakai? Eu não ousaria. Meus braços estão ótimos. Já devíamos ter alcançado o Hachi. Por onde acha que ele foi? Tem rastros nas duas estradas. Vamos vasculhar a área. Não pode estar longe. Tá. Tem alguém lá embaixo. E tem uma florzinha. Nós sempre vamos atrás das florzinhas. Olha. O homem com a carroça. É o Hachi. Irmão do Sadal. Será que eu peguei o cu? Onde é que está a droga dela? Me deixem em paz. Calil. Não era para alertar o alvo. Tá bom. Está indo embora. Então vamos seguir. De perto. Mas fora de vista. Se comporte, Ringo. Ou não vai ganhar cenoura depois. Inimigos lá na frente. Se acharmos mongóis, meu caro, você vai estar por sua conta. Ele tem companhia. Não vamos deixar que nos vejam. Onde tem a carroça? Medigo imundo. Comida? Água? E outras coisas. Nos mostra? Ah, é claro. Nos prometeram, Sarko. Você me seguiu? Ah, ainda não. Mas tenho algo para o seu convidado. É uma reunião. Vamos passar adiante. Ele deu um bilhete a eles. Vou vir aqui no horário de sempre. Encontramos você, então. Esqueça a carroça. Siga os cavalos. Esse cara é um idiota. Ele é irmão do chefe. E um idiota. Mas tem um saque bom. Não, Rony. Tudo que tinha era um bilhete. Esse bilhete vale mais que a sua vida. Se não entregarmos a ele, o chefe vai nos matar. Sadal é um cara de família. De família ruim. Os primos dele são bandidos. Lembra da revolta que teve quando a fazenda Kutah ficou sem arroz? Sim. Quem você acha que contratou os bandidos para matar os dissidentes? O chefe Sadal. O covarde. Eu sabia. Certo. Então, da próxima vez que pensar no chefe, lembre do massacre de Kutah. E aí? No, não. E aí? Nossa, eu tava no mute, não sei nem desde que hora foi, Morgan, né? Tamo de volta, tamo de volta A casa de um lenhador, protegida por bandidos Primos do Sadal, ele deve estar escondido aqui Não temos certeza Mas logo vamos descobrir Mano, ela vai com tudo, caraca, mulher, pega leve Caraca, velho Duas cutucadas e pou Mostrem sua força Isso vai render uma história, então Experimenta A tabuzinho vai me tornar uma lei A tabuzinho vai me tornar uma lei Braço Ah, cali Foi Peraí Tá, não tem nada pra pegar Nada Fussando, galera, só pra ver se não tem nada de útil, mas pelo jeito não Um bilhete do Sadal Rath deu ele para os guardas Não diz onde ele está escondido Rina Rina, parece que o meu envolvimento com o massacre do Sadat foi descoberto Tenho certeza de que não foi você Você sabe bem como falar é perigoso Não só pra minha vida, mas pra sua também Mantenha-se escondida e calada até que eu a chame Confie em meus primos, são leais a mim E ótimos espadachins Caso encontre alguém com esse brasão Peço que definha sua própria vida Com todo o meu amor, Sadal Safado Mortos, não respondem perguntas Tem alguém na casa Vou fazer com que fale Me deixe ir antes Vamos lá Vamos falar com a mulher Não vou machucá-la Meu nome é Sakara Quem é você? Rina Esposa de Sadal Meu marido é inocente Os mongóis mataram sua família Onde ele está? Eu não sei Mentira! Ela vai ajudar E não pode ficar aqui Vou levá-la à minha casa Ela vai me matar Nada vai acontecer com você Lindo Galera, vocês estão curtindo o conteúdo, velho? Na moral Falem pro Lil Lil, tô curtindo? Não, Lil, não tô curtindo E a gente vai tirar uma foto? Claro que a gente vai tirar uma foto Eu não me aguento, velho Jin Sakai sentadinho Vendo o cavalinho São coisas que não acontecem Então A gente tem que tirar uma fotinha Olha que bonitinho o cavalinho Essas fotos assim Eu gosto tanto, cara Parece foto antiga Tá ligado? E é tão bonito, cara São fotos tão bonitas Beleza Essa aqui parece foto antiga, né? Essa é total foto antiga Essa aqui também vai ficar linda Beleza Ô marido Vamos atrar esse safado aí Registros Ô marido É a terceira missão Da Massako Então, vambora Tá onde? Tá perto até Dá pra ir de cavalo, de boa Eu não sei se vocês estão curtindo, galera Peço que comentem, né? Nos comentários do vídeo Tá É Mas, caras Eu tô gostando tanto De jogar isso aqui Com vocês Puta merda, mano Tipo, muito Tipo, muito Tipo, muito Tipo, muito Tipo, ou Tipo... Tipo, sendo Tipo, tipo Tipo, 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 Maravilhoso, sublime, caraca, velho, tá pra nascer um combate mais gostoso que o combate de Ghost of Tsushima num game, cara, na moral, tá pra nascer, não tem, mano. Maravilhoso, maravilhoso, encanhei, que isso, cara. Caraca, irmão. Cara, olha o cuidado com os NPCs, né, e detalhe, NPCs de cenário, mortos, olha o cuidado do bagulho, mano. Peraí, peraí, calma, 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 calma. Dá pra ver o cara, a expressão do maluco, olha lá. Caprichado, né. Tipo, é coisa que a gente passa batido, ó, nem vê. Legal. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Precisamos dele em vivo. Socorro! Ele não pode morrer. Estou sangrando! Foi um corte fuga! Eu não quero morrer assim! Estou sangrando! Socorro! Não! Você não! Beleza! Vamos lá! Hachi! É o irmão do Sadal! Por que matou o Hina? Tentei soltar ela! Ela não fugiu! Queria salvar o Sadal! Ela gritou o seu nome! Eu não queria... Cadê seu irmão? Eu o decepcionei! Não vou trair ele! Safado! Não morra! Me diga onde ele está! Ele se foi! Não! Hina morreu em vão! Ela foi morta por traidores, igual minha família! Não posso desistir da busca! Ele levava mensagens para seu irmão! Talvez tivesse uma! O que encontrou? Mapa pertencente a Hachi, irmão de Sadal, chefe da fazenda Kutah. Ele detalha as rotas de provisão por onde Hachi passou. Um mapa de rotas? Ele levou comida aos campos de sobreviventes. Talvez Sadal esteja em um deles. Vá ao campo mais próximo e fale com um monge no comando. Ele deve saber os detalhes do mapa. O que vai fazer? Vou enterrar Hina. Bevo só ela. Eu o encontro no campo quando terminar. Ok. Fechamos o marido. Fechamos o marido. Beleza. Disponibilizou a missão, o traidor. Tá aqui, ó. Bora. Masako disse pra achar um monge no comando desse campo. Talvez ele possa ler o mapa que achei com o irmão do traidor. Que bom ver você. Que bom ver você. Senhor, os mongóis dominaram a ponte que leva pras termas de Hiyoshi. Muitos passam pela ponte. Vão estar vulneráveis a ataques. Vou lá ver o que posso fazer. Obrigado, senhor. Tamo junto, meu amigo. Conheci um grupo de sobreviventes outro dia. Eles têm visto mais mongóis... Bandidos? Ouvi boatas de... Lord Sakai. Que bom ver você. Junshin. Devia ter esperado encontrar você aqui. Como posso ajudar, senhor? Você conhece bem essas terras? Eu que organizei esses campos. Sabe algo sobre esse mapa? Damos eles aos carroceiros que entregam comida. Eles marcam os campos. Assim ninguém se perde. Isso é sangue? Vê algo que não seja um dos seus campos? Ouvi boatos sobre nosso povo se matando em Ariake. Traidores estão caçando inocentes. Assassinaram mulheres e crianças do clan Adat. Você pode ajudar a vingá-los. O mapa mostra o farol de Ariake. Não temos campos lá, mas dizem que os bandidos tomaram o lugar. Bandidos não. Algo pior. A senhora Masako chegou. Acho que ela prefere falar com você. Outro dia, segui aquela fumaça. O que achou? Mongóis. Sempre quis saber de onde vinha aquela fumaça. Não parecia uma fogueira. A menos que queira dar de cara com invasores sanguinários. O que descobriu? O chefe da vila de Kuta pode estar no farol. O clã Adat o construiu para Ariake. O traidor não tem vergonha. Sadal tem homens o protegendo. Eles nos verão chegando. Melhor. Quero que o traidor tenha tempo para sentir medo do que o aguarda. Vamos lá. O traidor. Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que eu tenho que seguir ela. Viaje até o farol. Por que o Sadal trairia você? Eu o acusei de roubar arroz. De lucrar enquanto o povo morre de fome. Você acha que ele causou a escassez de arroz em Kuta? Nunca consegui provar. Mas foi um desastre. Sabia que ele estava escondendo algo. Tem muito lobo vestido em pele de cordeiro. Esses na época já usavam isso? Opa! Guardas ali. O covarde se escondeu no topo. Sadal! Vem buscar sua cabeça! Olha lá o sem-vergonha lá. Se abate! Vem buscar sua cabeça. Vem buscar sua cabeça. Vem buscar sua cabeça. Vem buscar sua cabeça. Morre todo mundo. Caraca! Caraca! Ah! Estava indo bem. Zadal! Vem buscar sua cabeça! Se abaste! Foca nos arqueiros. Fala! 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 Cara, que nem bom! Fala! Tchau! Fala! Nunca perdi uma luta Tem porque tem a primeira vez, amigo Não vai me matar tão bem Será, amigo? É esquiva do samurai Ninguém sobrevive, amigo Você matou Rina e meu irmão Morreram por sua culpa Devia ter morrido com a sua família Pois eu queria Maldito seja Você matou o Sadau Isso aí Masako Ele ajudou a matar todos que eu amava E pra quê? Pra satisfazer seu ódio patético? Quando derrotaram os samurais Quis morrer com eles Batalhei sabendo que não venceria Era mais Fácil Como você vive? Lembro dos que tenho que proteger E dos mortos a vincar Com o Sadau morto O responsável saberá Que eu estou viva E na caça Ele terá medo Cometerá erros Só tome cuidado Masako Você também É parte disso agora Vamos achar os outros traidores da lista Mas antes Temos que salvar meu tio Estarei na fazenda Caneda Quando precisar E aí Deixa eu ver Acho que agora as missões É isso As missões dela Dela fechou Iguais As missões do Do mestre lá Que a gente Opa Ah, os contos Tá Agora a gente tem algumas missões secundárias Pra fazer Pelo menos das que A gente encontrou Inclusive tem uma pra fazer Com o nosso maninho O Kenji O da garrafa Deixa eu só ver Uma coisa Ó Recrute os Ronins Chapéus de palha Forge uma ferramenta Pra escalar o castelo Caneda Basicamente A gente São essas duas missões Aqui Que é Com o irmão Da Yuna Vamos lá Tá em um lugar Onde a gente não foi ainda Mas aqui Pelo menos é próximo Bora Vamos tapá-lo Calma Fica aí Garotão Machucar você não Ai Quase Dá ruim Caraca Achei que ele ia Se eu morrer Você vem junto É Cagada Cagada Agora ele dá pra matar Caraca Porquinho É isso que eu preciso Pegar essas Essas peles Aqui Ah Legal Beleza Eu tava em dúvida Em que tipo de pele Eu podia pegar Tipo daqueles Bichinhos lá Não mata São bichinhos Ih Matou Mas não deixam Pegar pele São bichinhos De deus Não pode Eles ali São bichinhos De deus Não pode pegar Não Vamos Inete Passarinho Vamos Tá Meu amigo Eu não quero saber Da sua história Agora não Depois eu vou fazer Algumas lives Ou vídeos Só pra isso Mas cara Toquezinho Do caramba Chato hein Abandonada Mongóis incendiaram Os abedores Cara Eu morri Por um doguinho Mano Komatsu Yuna e Taka Devem estar aqui Ai caraca O bagulho Eu não vi Mano Caramba Esse doguinho Abandonada Mongóis incendiaram Os arredores O que foi Vai encarnar também Desgraça Matou uns doguinho Pelo menos Ai doguinho Sem vergonha Chato hein Caramba Ele pega no braço Tô quase morrendo Tô quase morrendo Total morrendo Por causa do Do doguinho Cara Chegamos na forja Parece uma briga Parece uma briga Tá livre Senhora Olha a Yuna lá É você Pera aí Pera aí Nós já namora Já Pera só um pouquinho Só um pouquinho Vai precisar de uns esqueminha Aqui Passarinho Tá enchendo o saco Você veio O que houve aqui Cadê o Taka Está com o que sobrou De Komatsu Mongóis vieram Alguns dias Levaram prisioneiros Mataram todos Que resistiram Agora voltaram Pra acabar com o resto Esses só patrulhavam O exército Não deve estar longe Então temos que ir Já Vamos proteger a cidade Que? Precisamos da forja daqui E do povo Você pode ir Se quiser Não Já cansei De fugir Me leve aos outros Beleza 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 Como vocês são tão diferentes Me dê uma bebida depois Talvez eu diga Eu estava levando os aldeões Pra um lugar seguro Uma mulher ficou presa aqui Ela está viva É seguro? Os mongóis já foram Estamos indo pra forja Você vai ficar segura Com nós A forja funciona? Sim Mas não podemos acender ela A fumaça vai nos entregar Vai mostrar aos mongóis Onde estamos Podemos usar pra atrair eles Forçar uma luta Venha pra cá Já é um bom amor Não vamos estar esperando Por você aqui Cara, se eu não me engano Ali em cima tinha um esquema da minhoca Putz Já era Entrou na missão Orei pros deuses O protegerem Eu agradeço Mas preciso da sua ajuda Iuna disse que você queria algo Uma ferramenta Pra salvar o Lorde Shimura Ele foi preso no castelo Kaneda E eu preciso libertá-lo Na Sordina Sem que ninguém veja Na Sordina A cidade tem uma forja E você é um ferreiro Ou melhor Talvez eu consiga fazer algo Mas não há tempo Os mongóis Não vou deixar que tomem Komatsu Vamos ficar Essa voz do Preciso do meu assistente Yukio Do Goku no mundo Aonde ele foi Acho que ele procurava a esposa Na cidade Vou achar o Yukio Yuna Fique pronta pra lutar Ela sempre está Não tem nada Que eu É Acho que não tem nada Que eu queira Ou eu preciso O que eu estava falando É que eu lembro Que quando eu joguei Tinha alguma coisa Ali em cima Mano E alguns inimigos Também Agora eu não sei Se é parte da história Ou se eu consigo ir lá Agora Aqui Ah Está lá os inimigos Quem vai me enfrentar primeiro Cola mais Grandão Tamanho do homem Já tomou a dele Tomou também Saboroso Olô Tomou também Vámonos! Sobreviveram?! Caraca tio! Pronto! Eu me lembro desse lugar. Eu não lembro pra que que eu vim aqui, mas eu sei que eu vinha pra pegar alguma coisa. Pra fazer alguma coisa. Mas tá aí, estão todos mortos. Tô começando a pegar o esquema do jogo de novo, pessoal. Começando. Eu nem sei o que eu tenho que fazer, mano. O que que eu tenho que fazer? Encontre Yukio. Tá ali. Resolvido a parada. Agora resolvido. Ah, o cara tá lá em cima, mano. Ah! Yukio? Sim? Caraca precisa de ajuda com a forja. Me siga. Espera. Ajude minha esposa e a irmã dela. Mostre onde estão. Rápido. Por aqui. Fique perto e siga minhas ordens. Se esconde. Quanto sangue. Não olhe. Olhe pra mim. Sim, senhor. Os mongões acharam elas. Os mongões acharam elas. Fique aqui. Não! 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 Você, Ritma! Faz isso, moça. Canta por nós que o negócio está osso. Espera aí que não é conversa já. Vocês entendem que o lutinho é importante, né, senhoras? Está ferida? Esse homem lutou como um animal ou um demônio. Só quando enfrento mongóis. Estamos indo para a forja. Fiquem perto. Tá de boa, não tem ninguém. Bom, vamos lá. Taka, 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 Taka! Os mongóis estão aqui. Cadê a Iona? Ela foi buscar uma família na casa cruzando o rio. Ainda não voltou. Droga. Não acenda a forja até nós voltarmos. Cara, o lugar é lotado de loot, né, meu? Isso é muito bom. Olha lá. Jim, por aqui. Tudo pronto na forja. Taka disse que você procura uma família, é isso? Não consegui. Os mongóis os pegaram do outro lado do rio. Eles cuidaram do meu irmão quando ele era um aprendiz. Então, não vamos abandoná-los. Venha. Samurai. Cadê Samurai? Fala a verdade. Eu machuco seus amigos. Não conhecemos nenhum Samurai. Cadê o resto da família? Não. Caraca, Kalil. Mano. Só corre, mano. Só corre. Vamos matar a pessoa, mano. Nossa, Kalil, que bosta. Que resgate. Que resgate. Cadê Samurai? Fala a verdade. Eu machuco seu amigo. Não conheço. Cadê o resto da sua gente? Eles foram. Por favor, vocês viram. Ah, vai ter que ser assim, mano. Não! Tá. Ah, vai ter que ser. Ah, vai ter que ser. Ah, vai ter que ser. Tô louco, tá aí, cara? Por favor. Levo você. Boa. Você, você nos salvou. A luta não acabou. Consegue chegar até a forja? Sim, acho que consigo. Fiquem perto de mim. De onde ele veio? É uma longa história. O jeito que matou eles. Ele não é humano. Talvez tenha razão. Tchau. 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 Estava indo bem. Fiquem perto de mim. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Muito bem. Aham. Que dóbel. Oh, moho. Aham. Que dóbel. Que dóbel. Aham. Que dóbel. Aham. Aham. A gente está aqui. The way you are doing. Ah, é isso aí. Aham, eu disse? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Os mongóis estão na forja, temos que detê-los! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Beleza Porra, tem mais, mano Ah, Doczinho Que ódio do Doczinho Vem cá, sua estraga Como que pega meu braço, velho Não é possível Não fiz nada Oh, mas que cacilho Que cacilho Cacilho Dove para Onde ele Tem mais Dove para Obrigado Obrigado Mas, Maci Porra, não Passe Mesmo Eu nunca vi um samurai lutar assim. Não foi nada. Você é mais que um samurai. Ele é um espírito vingativo que voltou dos mortos para massacrar os mongóis. E para onde vamos? Não vão. Acenda a forja e volte a fazer as poderosas armas de Komatsu. É como vamos revidar. E vamos salvar o Lorde Shimura. Espírito vingativo? Acho que gostaram. Bravo, brabo demais. Que delícia, mano. Você é louco. Liki e os samurais seguem o caminho da honra. Essa é só mais uma das diferenças entre nós. Então, por que meus homens acharam os irmãos apunhalados? Lorde Sakai nunca faria algo desse tipo. A guerra revela quem somos de verdade. E fez de você um cão controlado por seu primo Kublai para violentar e pilhar sob ele. Seu sobrinho se afastou do caminho do guerreiro. Ele vai se tornar o que você odeia. A não ser que se junte à minha luta pela paz. Você não quer aliados. Quer soldados para destronar o Shogun. Isso aí, Moro Ramos. Considere essa oferta. Ajude seu sobrinho a reaver a honra antes que a covardia vá longe demais. E antes que lhe traga a cabeça dele. Não posso libertar meu tio até o Tak acabar o que está fazendo. Muito bom, muito bom. Meus lindos, então é isso. Nós vamos encerrando mais um conteúdo de Ghost of Tsushima. O fantasma de Tsushima. E está muito louco, cara. Estou gostando demais de poder refazer esse conteúdo agora aqui no YouTube. A gente fez a maioria do conteúdo do game aqui só dicas. E as gameplays foram em outro lugar, como eu falei no início. Mas estou feliz de poder estar refazendo isso agora no melhor que eu posso. Tudo em 4K, bonitinho. Do jeitinho que vocês merecem. Obrigado mais uma vez por terem vindo. Estou na BGS, mas semana que vem eu estarei aqui com vocês fazendo ao vivo esse conteúdo. Por enquanto, eu peço para vocês que me perdoem por esses vídeos em estreia e tal. Mas, é de coração. Tá bom, gente? Um beijo. Tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.